E aí, você estava trabalhando e resolveu como que surgiu sua paixão por foguete, cara. Cara, bom, eu sempre gostei. Você sempre gostou? Sempre gostei. Você quis ser astronauta algum dia, não? Ah, claro. Quis? Eu queria fazer, vou ser bem sincero aqui, pensei em fazer astronomia que nem você. Ah, é? Ah, é? Que maneiro, cara, é? Os arrependidos da astronomia. É, tá vendo só? Eu sempre gostei muito de astronomia. Então, eu tinha um atlas que trazia todos os planetas. E eu ganhei de uma tia que eu tinha e ele, não, até hoje ele nem precisa me falar que ele está desatualizado pra cacete. Mas ele tinha, como era um buraco negro, tinha a lua, falava básico das missões Apolo. E tinha os planetas e, cara, eu lia aqui, tinha duas coisas que eu amava ali, que é dinossauro e espaço, cara. Então, normalmente é assim, né? É. E aí, eu tenho até hoje guardado esse livro e eu sempre gostava, eu sempre fui atrás, sempre gostei muito dos Discovery, dos National Geographic. Eu assinei a National Geographic durante um bom tempo e aí eu sempre fui... Só que hoje tem vídeo no YouTube, né, cara? Na minha época, ainda tinha o Discovery. Na tua época, era revista só e olhe lá, e o que tinha de revista, né? E demorava pra chegar. Exatamente, quando chegava, né? Quando, é verdade. E aí, eu sempre me interessei muito por esse assunto. E aí, como na faculdade a gente... Eu fiz algumas optativas de astronomia também. Ah, tá. Eu tive aula com o Jorge Mendelec, você conhece ele? Ah, claro. Baita de um professor. De exoplanetas, aí quero trazer ele aqui, cara. Baita de um professor, cara. Baita de um professor, baita de um pesquisador aí, descobre exoplaneta pra caramba. Então, é um... Assim, ele me deu, acho que foi introdução à astronomia, cara. Nossa, mas assim, eu lembro até hoje, cara. Eu gosto pra caramba dele, assim. Acompanho ele no Twitter também, que a gente tá postando coisa. E tal. E aí, eu sempre fui acompanhando meio em paralelo, né? E aí, com o tempo, quando... Sempre acompanhei os ônibus espaciais e tal, essas coisas. Quando veio a SpaceX, eu comecei a acompanhar num outro nível. Nível um pouquinho mais... Profundo ali. Mais profundo. Eu falei, ó, tem alguma coisa aqui... Você já percebeu desde o início que até ia dar alguma coisa, né? Isso aqui não é normal, entendeu? Isso aqui é muito... Aí eu comecei... Aí você começa a estudar, isso é uma coisa que eu faço até hoje. Eu tô sempre lendo a respeito... E não só lendo o que é notícia, mas... Buscando, ó, eu não sei o que aconteceu em tal época. Então, vamos pesquisar ali. Vamos ver o que tem. E aí, eu fui vendo na SpaceX... Eu já acompanhava você, acho que nessa época, se eu não me engano. Porque eu acompanho você. Como eu falo, eu sou seu fã pra carralho. Falei isso pra você já. Já, já. E o cara, cara, eu sou fãzão seu mesmo, assim. Você não tem ideia como eu fico feliz de sentar pra conversar com você. E aí, eu falei, pô, cara... Seria legal se eu conseguisse falar... Fazer um conteúdo... Porque tem muita coisa de SpaceX, essas coisas... Que muita gente não fala. E não é porque eu não falo porque não... Não, é porque eu quis seguir essa linha mais do foguete. Não uma linha mais da astronomia e tal. Por mais que eu sempre gostei... Talvez eu saiba... Hoje, acho que não, mas... Quando eu comecei, eu sabia muito mais de astronomia do que eu sabia de foguete. Porque eu já estudei. E aí você... Claro. Entendeu? Se interessar, talvez você tá acompanhando na faculdade... Você vai ver muita coisa, né? Mas aí quando surge a SpaceX ali, né? Com aquela inovação toda, você resolveu aprofundar naquilo mesmo, né? Aí eu comecei a ler muito, 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 muito a respeito. Assim, muito. E na época não tinha... Era matão, tá ligado? Não só aqui, lá fora também. Era muito mato. Você tinha o... O... NASA Space Flight, que não tinha o tamanho que tinha hoje. Exato. Quando eu comecei a acompanhar... E tinha o Space Flight Now, que é um dos caras que são mais raizão. Que eu gosto pra caramba do conteúdo dos caras. Eles tinham aquele membership lá que... É, isso, isso. Eles abriram, mudaram o esquema lá, mas você pagava pra ver as câmeras e tal. E aí eu falei... Eu comecei a reparar e estudar bem. Falei, pô, dos caras, eu acho que eu sei um pouco a mais... E aí eu falei, não, mas eu não vou fazer canal. Eu já tive um canal antes, né? Eu tive um canal durante uns bons anos, que é um conteúdo mais de variedade e tal. Cheguei a fazer bastante vídeo de Minecraft uma época. Eu fui muito bem até que o canal cresceu, passou dos 20 mil inscritos e tal. Mas eu não tava feliz com o que eu tava fazendo. Entendeu? Entendi. Isso, cara. É foda. Quando você não tá feliz com o que você tá fazendo, é muito difícil. E não é que ia mal... E tem gente hoje que acompanha o Space Flight, que acompanhava o Por Onde Vamos, que era o outro canal que eu tinha. E aí... Só que eu peguei um esquema de fazer live legal, assim. Uma parada dinâmica e tal. Dá um trabalho, eu fico muito cansado e tal, mas é legal. E aí eu falei, eu não vou fazer canal. Aí eu falei, não vou fazer, não vou fazer, porque eu só vou ficar me matando e tal. Eu vou acompanhando daqui e tal. Aí eu falei, aí chegou um dia, assim... Isso foi no final de 2019. Falei, eu acho que eu vou voltar a produzir conteúdo. Aí não dá, porque você gosta. Você gosta de produzir conteúdo, né? Claro. A diferença é que eu não estava feliz com o que eu estava fazendo antes. Eu dei um hiato ali no canal e outro, mais ou menos. Aí eu falei assim, só que eu vou colocar umas premissas aqui para fazer. Eu não vou fazer vídeo bosta. Se eu não estou feliz com o vídeo, eu não vou fazer. Vai ser roteirizado. Tudo que for vídeo vai ser roteirizado. Roteirizado, tipo, eu vou sentar. Eu sempre escrevi muito bem, então... Tive uma facilidade para isso, mas dá um trabalho. Dá muito trabalho. E não vou fazer. Se for para fazer vídeo bosta, eu não faço. E não vou ter peça para soltar vídeo, sabe? Eu não vou fazer dentro do possível. Não vou ser escravo do algoritmo. Exatamente. Eu fiz bem isso mesmo. É isso aí. Tem que sentar até o jeito mais certo mesmo. E aí eu fiz... Outra coisa que eu falei assim que eu não ia fazer é que eu não ia... Dentro do possível, máximo possível, eu não ia fazer pauta quente. Certo, certo. Por mais que as atualizações do Starship sejam pauta quente, ele é como se fosse uma enciclopédia daquele período, entendeu? É, mas é porque isso aí... A gente vai chegar a falar disso aí mais profundo daqui a pouco, porque isso aí vai ficar como um documento, né, cara? Exatamente. É um documento, é isso aí. Mas eu falei, vai ter um vídeo com começo, meio e fim. Não vai ser de qualquer... Se for para ser de qualquer jeito, eu não vou fazer. E aí eu comecei, fiz um vídeo, né? Fiz a história da Crew Dragon. Foi pouco antes do teste da Demomission 2. E aí eu soltei o vídeo e falei, ah, vamos fazer live, né? Então eu comecei com o Atlas 5. Ah, é? Deu dois scrubs seguidos. Aí começa, né? Aí começa. Primeiro a live... E assim, eu sempre botei na cabeça que é assim, ó, eu vou fazer a live. Se não tiver ninguém assistindo, eu vou falar do mesmo jeito. Mas é isso mesmo, cara. Porque quando eu comecei a fazer... Cara, eu fazia a live, era para 20 pessoas, cara. 30. Eu falei sozinho, foi um bom tempo. É, então, esse negócio, né, cara? A gente passa muito tempo falando para a parede, né, cara? Exatamente. Mas, cara, tem que ficar, cara. Porque é aquele negócio que você falou, cara. É um negócio que você gosta. Então você está fazendo para você mesmo, cara. Entendeu? Você está fazendo para você. E se alguém aparecer para assistir, está bem legal. Legal, né? Foi isso. Exatamente isso. Então eu fingi... Eu falei até a começo. Eu vou fingir que tem 200 pessoas me assistindo aqui. Ah, mano, não tem ninguém. Tem duas. Vai ser as duas pessoas mais importantes que eu conheci na minha vida. Não, tem que ser assim mesmo, cara. Tem que ser assim. Porque se não, cara, você vai ficar... Ah, não, só vou fazer quando tiver não sei quantas mil e você nunca vai fazer, cara. Não, não vai fazer nunca. É. E aí eu comecei a fazer, né? Comecei a... Bem light, assim, né? Já tem... Já com uma qualidade de áudio e vídeo que eu conseguia fazer na época, com uma qualidade até que bem boa, assim. Já tinha equipamento e tudo mais, né? Então facilita bastante quando você já tem equipamento. Aí eu comecei a fazer e aí eu fui... Só que essa coisa, começou a aparecer depois de umas duas, três semanas. Aí começou a aparecer dois, três, quatro. E começou a estabilizar essas pessoas, entendeu? Aí ficou na faixa dos dez, entendeu? Aí começou a dar uma acelerada para 60, 70, 80. Pô, cara, tem aqui... E pessoas voltando e tal. E hoje tá aí, cara. Uma live de Falcon 9. Eu tô com 1.200, 1.300, às vezes até mais. O começo é assim, não tem como, né, cara? E a gente até fala assim... Ah, mas isso é que o... Por exemplo, Sérgio, você já pegou 20, 30 mil. Cara, mas mil já é gente pra cacete, cara. Entendeu? É gente demais, cara. Não, eu fiquei anos fazendo live para muito menos de 100 pessoas, cara. Muito menos, cara. Muito menos. Então você vai fazendo aí. Mas é isso, cara. Porque... E é um conteúdo diferente que a gente faz de live, né, cara? É um conteúdo diferente. E live é difícil fazer. É, live é complicado. Parece que é fácil fazer live, ligar a live e ficar. Lá é fácil. Fazer um programa ao vivo é muito diferente, cara. Não, e a gente fazer, cara, que a gente já fez... Eu já fiz live ali de lançamento de... Esses da Crew Dragon aí é 5, 4, 5 horas, né, cara? Teste de Starship eu fiz 9 horas, cara. É, teste de Starship você fez um tempão também, né? E quando aquele primeiro da Crew One, que a primeira deu Scrum, e aí foram quatro horas num dia, mas cinco horas no outro, cara. E você tem que ficar ali, né? E entreter a galera nesse tempo todo, né, cara? Sim, porque eu trabalho... Assim, o jeito que eu... Eu tento sempre segurar a audiência o máximo possível. Então quando eu vou no banheiro, e eu evito muito ir no banheiro, não chega a ser uma coisa que não é saudável, porque eu também sei... E eu nem vou, e a galera fala que eu vou. Eu não vou, não. Eu vou parado mesmo. Eu só vou pra pegar, só vou pegar alguma coisa pra beber. E aí eu... Quando eu saio, e é coisa de 30 segundos, você já vê o do shh caindo. Você vê na hora caindo. Então manter essa audiência é muito difícil. E também, uma coisa é você transmitir uma Crew One que tá acontecendo... Tem gente saindo de prédio, tem carro passando, tem apresentação da NASA. É porque aí tem atividade durante as... Isso que é legal. É o que eu brinco, pessoal, que é igual ao final de Copa do Mundo, cara. É o ônibus que sai... A pré-eleção. A pré-eleção. O cara almoçou, aí é o ônibus que sai do hotel, aí chega no estádio, aí é o aquecimento. É isso mesmo. Isso é legal. É isso que é legal. Nós somos, até certo ponto, a gente tem que começar a adotar isso, nós somos narradores de foguete, cara. É, por isso que eu grito, viu, galera? É, então, não tá errado de gritar, não. E isso é legal, porque a gente vai aprendendo técnicas pra segurar a audiência no sentido bom. Entendeu? Então você tem que entreter as pessoas e falar, ó, cara, é legal isso aqui, é legal criar essa comunidade. Nós estamos todos aqui como se fosse uma sala de cinema acompanhando isso daqui. E por que isso aqui é legal? Porque além de ser legal de ver, isso vai mudar a tua vida, cara. Claro. E é o que eu brinco, que o pessoal enche o saco e fala, cara, é histórico, cara. Lógico que é histórico, é. É? E ultimamente, né, cada um é um mais histórico que o outro. Sim, esse ano, tá? É esse ano, né, e é um mais histórico que o outro, cara. E tudo é... E uma coisa, não sei se deve acontecer com você também, o pessoal sempre pergunta assim, caramba, cara, não sabia que tinha tanto lançamento de foguete. É, nossa. E isso, que a gente não cobre a China, cara. Isso que eu falo, cara. A China lança cada... Eu cobro todos. Eu e você são os que mais cobram, né? A gente pega, assim, bem horizontal. Ainda tem coisas que você, ainda acho que às vezes não consegue pegar. Aí teve uma coisa que eu acabei tancando ali sozinho. Mas, cara, daqui dois, três anos, eu falo, a gente vai começar a escolher lançamento. Tem muita empresa nascendo. Tem muita. Empresa com potencial de lançamento. De dar certo e tudo, né? E aí vai ficar complicado. Já tá complicado. Se a gente pegar que a gente tem live de lançamento, live de acoplagem, desacoplagem, pouso na Terra, deixa eu ver aqui, movimentação na estação espacial, testes gerais, Starship, o que quer que seja. Cara, isso é muita coisa. E lançamentos como um todo, de vários países, Índia, Estados Unidos, todas as empresas, a China, de vez em quando tem, mas tem, vai ter logo menos. Putz, cara, é muita coisa. Rússia, só a Rússia, a Ian Space, que entra com toda a ESA ali. É muita coisa, cara. É muita, é muita coisa. Dá muito, cara. Tá ok, a média tava batendo... Porque agora com os Starlink também aumentou um pouco, né? Tava batendo o quê? Uns 118, 120 por ano, por aí, né? Por aí. Esse ano, eu acho que se não bater recorde, vai ficar muito próximo de bater recorde de todos os tempos. É. E aí, o interessante é que, né? Quando a gente foi no Vilela, né? O Vilela perguntou pra mim antes. Pô, mas você acha que tem coisa pra falar mesmo, assim? Você acha que dá um programa? Falei, dá. Tem muita coisa. Aí ele até falou pra nós. Falei assim, nossa, mas não sabia que tinha tanta coisa assim. Não, tem muito mais. A gente não falou tudo. Exatamente. Não, é um mundo, né, cara? Foguete é um mundo. Cara, e é muito legal, né? Cara, se você não gosta, cara, assistam de um lançamento que é um negócio legal, cara. É muito interessante, cara. Sim. Sim.